família bom dia a todos e todas olha eu percebo perfeitamente que essa hora nem muita gente tá aí para me ver eu tô já prestes algumas horas do meu local de trabalho né vim trabalhar então tô aqui a fazer uns minutos para que é aqui o carro e eu tinha uma mensagem para dividir ontem com o pessoal mas não consegui fazer um live porque tem algumas questões de emergência resolver e decidi fazer aqui uns cinco minutos para falarmos só um bocado para deixar uma mensagem para todos e todas mais tarde eu sei que as pessoas vão vir e vão ver esse vídeo é importante dividir o momento que nós estamos a viver agora na Inglaterra nesse preciso momento nós na Inglaterra temos o primeiro ministro que é o Boris Johnson o Boris Johnson tá com uma crise de falta de convidência devido ao Covid houve vários abusos que foram passando e o maior partido da oposição estava mesmo a empurrar o Boris Johnson no canto tanto é que dentro do partido do Boris Johnson já tem trinta e quatro cartas de que as pessoas os deputados não têm convidência naquele primeiro ministro só que as coisas inverteram-se a partir da semana passada devido a pedofilia devido ao silêncio dos adultos o líder do maior partido da oposição que estava em vantagem já se dizia que podia ser o novo primeiro ministro a vantagem acabou bye bye porque durante o tempo que houve aqui um dos maiores pedófilos na sociedade britânica ele era jurista ele era juiz então o que que ele fez alegadamente disse que esse que é o homem do do partido dos trabalhadores que é o partido da maior oposição na Inglaterra deixou passar vários casos e libou e inocentou um dos maiores pedófilos na Inglaterra e meteu muita gente na cadeia agora o que que está a fazer com uma atitude está-se a rever todos os casos já não temos mais outra notícia na Inglaterra se não é pedofilia porque afinal de contas o que que aconteceu os monstros estavam próximo das crianças os monstros é aquele que um dos grandes monstros que esse homem deixou passar que hoje é político é o maior líder da oposição inocentava os monstros ele fazia trabalhos de caridade dizia que ajudar as pessoas era um bom samaritano afinal de conta por trás abusava das crianças e os outros passaram anos e anos na cadeia devido isso então tá sair casos similar aos nossos casos que pais e mães têm os seus problemas das relações e os filhos estão no fogo cruzado e começam a se acusar infelizmente nós em Angola eu estive a ver o telejornal e é ali onde que a gente vai ver determinadas informações independentemente de que a TPA não tem juízo e é um mal de mentira que está ali mas se reuniu um grupo multissetorial para criar em luz condições logísticas no sentido de albergarem certas crianças quando os pais e as mães estão em conflitos é triste saber que nós na nossa sociedade tem pai que tem responsabilidades acrescida são deputados que estão no parlamento para representar o povo e não representam devidamente os deputados só agora que chegou no tempo que quero o teu voto que quero que você lhes ajude a ganhar é que estão a entrar nos bairros mas o instituto da criança está sempre a dizer quais são os bairros que as crianças são mais abusadas quem são os que mais fazem fuga paternidade na República de Angola são polícia bombeiro militar está tudo identificado o que não existe é coragem das pessoas de atacarem essa situação para que haja uma solução daí então eu digo que o que está a passar em Angola é o silêncio dos adultos eu não posso acordar e comprar um jornal para entender quer dizer a pessoa que dizem já que são intelectuais que estudaram e tem um conhecimento profundo da vida acordar e ler um jornal na parte de frente do jornal está escrito que os abusos de menores de idade na República de Angola são é controlado por pessoas que têm boas condições econômicas quando se escreve isso é porque já se sabe quem são as pessoas que têm boas condições econômicas vai na Baixa de Luanda você se vive em Angola ou vai na internet procura esse jornal da Angola foi publicado no dia 20 ano dia 24 de agosto de 2020 é edição do jornal da Angola está lá na capa do jornal então de certa forma nós passamos aqui Ana bom dia minha irmã nós passamos aqui para deixar esse recado que os casos de pedofilia em Angola só não tem isso nós não viemos a falar dos casos de pedofilia hoje e de ontem estamos já 10 anos porque a primeira vez que eu vi como ativista um caso de pedofilia a ser publicado foi nos jornais públicos está entendendo o mesmo que publicou 10 anos depois é que escreveu o artigo que quem está a abusar as crianças em Angola principalmente no Namib são as pessoas que têm boas condições econômicas estas pessoas que escrevem isso sofrem são como os médicos tem muita gente a morrer na mão deles e eles não têm solução para dar não há medicamentos não há fármacos está entendendo é tanta injustiça vimos aí o o homem do sindicato dos médicos a dizer no seu vídeo que o governo subsidia medicamentos para as pessoas que têm boas condições você que tem diabetes você que tem que que tem eh hipertensão você vai evoluir para doenças reinais e vai acabar fazer a hemodialse porque tem ali um mano que tá sem lucrar e com o dinheiro da hemodialse quer dizer isto é grave nós vivemos numa nação de pessoas que estão dedicada a defender o mal a ficar com o bico calado em coisas importantes tá entender é a destruírem a vida do angolano como é que vamos ser forte como é que vamos ser competitivos não pode você não pode eu faço parte da geração que fez revolução contra o silêncio tá entendendo pessoas que não aceitaram o silêncio eu faço parte dessa geração viemos desde 2000 e realmente você nota que quer dizer que o silêncio era tanto e as pessoas não conseguiam falar porque quem fala perdi a vida sabes quem eu sou é que nos ameaçavam agora uma pessoa que vive com tantos problemas incubado não consegue falar dos problemas essa pessoa é um é um mártir você vai esperar de uma juventude fraca de uma juventude forte a juventude até fraca por causa disso nós vivemos a nos enfraquecer então o futuro da angola tá em papas de acalunga porque estas crianças estão a sofrer e ninguém protege pra que fazer tantos investimentos tanto dinheiro tantas contas bancárias nós não conseguimos ajudar os meninos quem é que vai se continuar a continuidade disso que está se a fazer hoje são esses meninos as raízes das nossas alianças então amanhã tudo que vai se fazer eles não vão conseguir fazer nada porque serão uns demente tá entender então é a mensagem que passamos aqui e eu digo mesmo que nós a nível das redes sociais pelo menos eu não sei dos outros mas eu sei de mim as denúncias que eu faço dos abusos dos menores é consistente você vai na minha página na outra do jicatetemba é um caso atrás não tem uma semana quando falo dos abusos de menores não tem uma semana então o que eu faço aqui só não é dizer que eu sou melhor que outro ou que sou um pai melhor não não vou deixar o filho do outro a sofrer o político não vê a outra criança como filho do outro o político é pai ele tem que ver que aquela é responsabilidade deles tá entender vamos ocupar sempre quando esse aquele quando aqueles que representam o povo no parlamento estão de bico calado e no parlamento tem uma ferramenta institucional o grupo das mulheres parlamentar que não fala do gênero feminino que sofre esse grupo das mulheres parlamentar tá ali temos a oitava comissão que é para lidar com a infância família e assuntos sociais tem vários políticos são 21 políticos que estão no 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 grupo na oitava comissão não fazem um inquérito o que é uma comissão parlamentar é um grupo de deputados que se junta e vai investigar uma determinada situação como por exemplo o instituto da criança já disse o que é que tá a passar com a criança tá me entender o instituto da criança já disse epa nós já tá identificado desculpa só já tá identificado o que que se tá a passar com a criança angolana então o grupo de parlamentar se desloca faz um inquérito depois de fazer o inquérito com base naquilo que o Iná que disse o instituto da criança põe uma instrução nos órgãos de justiça da Angola e aquele problema tem que se resolver e depois essa oitava comissão parlamentar vai produzir um repórter no fim de cada ano o que que andaram a fazer vai lá no no site da Assembleia Nacional vai no site da Assembleia Nacional não tem nada temos a décima comissão parlamentar que também tem muitos políticos tem o Sidyangani Sidyangani senta na décima comissão a décima comissão é de petições e dos direitos humanos não tem lá nenhuma petição dos direitos humanos dessas crianças que se roubam que se esbate eu tô focado no caso das crianças desde sempre e não existe as pessoas não quer os mais velhos angolanos não dão cavaco nessa situação não querem saber agora você se pergunta porquê essas pessoas têm noção do futuro tá brincar com coisa séria o presidente da república João Mano Gonçalves Lourenço disse uma coisa que me chocou a mim como como cidadão o presidente disse me desmotivou eu fiquei triste como é que eu vou trabalhar para garantir o futuro de um neto que eu não sei se ele vai nascer e para isso me doeu muito porque o político não pode atuar como de ver o filho do outro não é meu filho não a dor do mesmo que ele é bandido mas se ele tá chorar o filho dele que morreu você senta ao lado dele eu tenho compaixão para contigo esta é a missão do político por isso é que na política você não pode ficar lá muitos anos estamos a mais de 10 anos consecutivos a mandar recados para as crianças sobre o que se faz nas crianças um dia esse mal vai 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 cobrar bango solo banga sai muito onde onde de mona você está fazendo mal e o mal que estás a fazer há sempre alguém que a tiver as pessoas não vão manter essas crianças a sofrer permanentemente pronto é de manhã cedo esse vídeo vai ficar aí na repetição para os outros e as outras verem queria dividir essa situação que está a passar aqui na Inglaterra em que o o o maior líder da oposição está a ser alegadamente acusado que foi uma pessoa que quando estava a trabalhar como jurista como juiz deixou passar usando mesmo a língua terra terra deixou passar muita gente que eram monstros da pedofilia enquanto houver a monstruosidade pessoas doentes na cabeça muitas crianças vão sofrer mas no jica até temba obrigado obrigado minha irmã mas no jica até temba vou já me voltar tá já quase chegar a hora da entrada fiquem bem pensar também é uma solução não aponta o dedo só assim mano fulano tá onde mano fulano tá onde faz a tua parte eu sou o cláudio um abraço tamo junto